Olá, Benders! Aqui é o Patrick. Já faz quase um ano que foi lançado o primeiro livro contando a história de um dos nossos avatares favoritos, a Kyoshi. E a espera pela conclusão está prestes a terminar. Isso porque o segundo e último livro, A Sombra de Kyoshi, será lançado no mês que vem. Em A Ascensão de Kyoshi ficamos sabendo mais sobre a vida do Avatar Kyoshi, conhecemos personagens incríveis como Yung e a Hanji, a história por trás dos leques e da maquiagem, quem foram os pais da Kyoshi e muito mais. Por sinal, o link para download do primeiro livro em português está aqui na descrição, é só seguir as instruções aqui embaixo. Essa semana, a Amulet Books liberou o primeiro capítulo de A Sombra de Kyoshi como uma prévia do livro. Intitulado Negócios Inacabados, vemos Kyoshi agora com 18 anos, em Ba Sing Se, enfrentando uma gangue em um dos bairros da cidade. E é uma luta cheia de estilo. Você pode também baixar e ler esse primeiro capítulo em português. Link na descrição. A Sombra de Kyoshi está previsto para ser lançado no dia 21 de julho. Estão ansiosos? Aproveitando o vídeo, não se esqueçam também de responder a nossa enquete que está aparecendo aqui nos cards. Você gostou da história de ascensão de Kyoshi? Não deixe de conferir também os nossos vídeos de review e resumo do livro. Por enquanto é isso, se você está chegando por agora aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, siga-nos nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, tchau!